Pessoal, eu quero registrar aqui uma indignação muito grande que eu fiquei em relação a essa CPI da Covid. O modo como esses senadores, vários dos senadores trataram e estão tratando a doutora Anísia Yamaguchi. Eu não assisti tudo, mas algo que me deixou indignado, chateado, foi ver as agressões do tal senador Otto Alencar. Um sujeito que você percebe que não tem a capacidade nenhuma de se expressar, um sujeito tacanho, um sujeito mefítico. E que ele não consegue, ao menos, se expressar, falar certas palavras corretamente. E dessa forma ele pega informações colhidas de jornais, provavelmente, ou de assessores, algo que ele não tem o mínimo conhecimento. E sai agredindo a doutora Anísia com todo o currículo que ela tem, com toda a capacidade técnica que ela tem. Você pode discordar de determinadas condutas dela ou concordar. Isso é da medicina, da pesquisa, da ciência. Agora, o modo como o sujeito tratou a nossa doutora Anísia, isso me deixou revoltado. E espero que a mídia consiga colocar isso também. Acho que não vai fazer, obviamente, mas eu gostaria que fizesse. Gostaria também que os movimentos de mulheres, de feministas, fizessem também um chamado sobre isso. Porque o modo como ela foi tratada, não é para ela ser mulher, não, obviamente. Essas causas aí de feministas eu não dou apoio a nenhuma, mas o modo como ela foi tratada, não se trata ninguém, muito menos uma mulher. Não deixar ela se expressar, não deixar ela explicar as coisas, não deixar ela falar, agredir a todo momento, tentar desqualificar. São realmente cretinos, não tem outra palavra para a gente colocar para o modo como aconteceu, vem acontecendo. O pouco do que eu vi ali me deixou realmente assustado. Esse é o Senado brasileiro, uma parte do Senado triste, muito triste para o Brasil, muito triste para a medicina. E muito triste para a doutora Nise, que tem que ser convocada e dar explicações para um bando de boçais que estão ali.